Fala corretor de imóveis, Franklin Deluso falando aqui pra você e tô inaugurando hoje meu escritório novo, observa que tem um fundo preto aqui a gente mudou de escritório, tá eu e Léo e Elielto aqui, a gente tá produzindo alguns conteúdos e eu tava aqui meio ansioso, sem fazer algumas coisas esperando de fato meu notebook ficar disponível pra eu voltar a trabalhar e eu decidi gravar, começar a gravar aqui mais uma série de vídeos pra você e a gente na verdade começa a iniciar hoje e eu vou falar hoje sobre gatilhos mentais dois gatilhos mentais, o que são gatilhos mentais? você provavelmente até já ouviu falar nisso, mas possa ser que você não aplique e gatilhos mentais nada mais é do que ativos que nós temos e que a gente às vezes não utiliza então hoje eu vou falar sobre dois gatilhos mentais e que vai causar no teu processo de venda ou nas tuas campanhas, enfim, em tudo na tua vida, se você aplicar esses dois gatilhos vai te causar um resultado bem maior, tá então o primeiro gatilho é o gatilho da escassez como é que funciona mas não adianta você fazer a escassez sem o segundo gatilho que eu vou falar que é o gatilho do porquê porque escassez hoje tá muito, vamos dizer que prostituída você vê aí várias lojas fazendo promoção, desconto, últimas unidades, enfim hoje as pessoas nem acreditam mais quando tem aí Black Friday às vezes o cliente até acha que o cara coloca o preço de X para X para dizer que tá com desconto na verdade não tá então assim, quando você tiver uma escassez, você precisa mostrar porquê são dois gatilhos, escassez e porquê então falei que tá escasso, porquê isso tá escasso? então quando você coloca o porquê em tudo que você for fazer é muito mais fácil um exemplo do porquê, geralmente acontece comigo isso o cara vai te pedir dinheiro no sinal e ele fala assim, você tem como me ajudar, me dar um dinheiro? às vezes a pessoa não dá, tem gente que é bonzinho, dá mas quando o cara já muda, primeiro ele diz porquê ele tá pedindo às vezes ele fala assim, ó eu acabei de chegar aqui na cidade eu tô sem dinheiro pra pegar minha passagem você pode até achar que é mentira mas porque ele falou o porquê primeiro é mais fácil a probabilidade de você dar o dinheiro porque você identificou o porquê da causa dele o porquê dele tá fazendo aquilo é mais fácil você dar do que você do que simplesmente ele pedir e você não dar então assim, um exemplo claro que geralmente eu faço aqui a gente trabalha com lançamentos, trabalha com os imóveis avulsos aqui na imobiliária e geralmente o proprietário ele não coloca os imóveis não faz exclusividade, coloca os imóveis em todas as imobiliárias e geralmente eu mostro o imóvel e falo o seguinte ó, esse imóvel ele pode ser vendido é interessante que você feche logo, você me dê uma posição pra comprar ou pra alugar que seja porque esse imóvel ele pode ser vendido a qualquer momento mas quando eu falo isso, a pessoa às vezes não acredita eu falo o que é, ah não, é porque tá colocando uma pressão pra que eu decida rápido logo após que eu falo isso, eu falo o seguinte explico o porquê dessa escassez e o porquê dessa escassez é o seguinte hoje nenhum proprietário faz exclusividade ou seja, a gente tem cerca de 100 imobiliários em Feira de Santana cada imobiliário é com cerca de 5 corretores de 3 a 5 corretores então esse imóvel tá na maioria das imobiliárias então a qualquer momento outra imobiliária pode vir mostrar ou até mesmo já tenha mostrado porque não fica, não tá só lá na minha imobiliária e a qualquer momento de fato esse imóvel pode ser vendido por quê? porque tem várias imobiliárias lógico, concreto, muito compreensivo dá pra pessoa identificar que isso realmente está acontecendo então assim, escassez e porquê? sempre se você falar, ah não, vai acabar por quê vai acabar? pra finalizar, acabei esquecendo de avisar a gente está preparando uma aula no dia 27 eu e João Aliad vai ser um hangout ao vivo onde eu vou te ensinar como é possível vender 18 imóveis em um único lançamento e você que é de Feira de Santana muito em breve a gente vai estar soltando um evento presencial falando sobre marketing digital aqui na cidade e fica ligado porque em breve a gente está soltando aí data pra que você consiga participar um abraço e até o próximo vídeo